E parece que pós-64 não existe mais controle social, só existe repressão política. Então parece que são dois mundos completamente apartados, quando o caso do Riscala-Corbagem mostra o contrário. Esses são mundos totalmente conectados. Controle social de populações periféricas e pretas e repressão política eram mundos que estavam ali dialogando o tempo todo. Eu diria que depois da Comissão de São Paulo, a Comissão do Rio foi a que teve maior interlocução com a CNV. Tem uma questão importante que eu acho, sempre falo disso. O fato de a gente ter lançado o relatório depois da CNV, um ano depois, foi muito importante para a Comissão do Rio. Porque, de alguma maneira, no final dos nossos trabalhos, a Comissão do Rio ficou um pouco marcada por um conjunto de pesquisas que, no início dos trabalhos, não estavam previstas para acontecer, que eram exatamente essas pesquisas sobre população LGBT, população negra, favelas e periferias, enfim, questão de gênero. De certa forma, acho que dá para a gente dizer que esse conjunto de temas ganha força no âmbito da Comissão do Rio depois que a CNV entrega seu relatório em que esses temas ou estão ausentes ou estão tratados de uma maneira muito ruim. Foi depois do conjunto de críticas que apareceram sobre essas lacunas do relatório da CNV que a gente teve força dentro da Comissão do Rio para forçar, digamos assim, a entrada dessas questões no nosso trabalho. Alguns desses temas não. Alguns desses temas já estavam previstos desde antes, como, por exemplo, o tema da repressão no campo, que aí surge no âmbito de um trabalho coordenado pela professora Leonilde, da Federal Rural do Rio, que já vinha trabalhando no âmbito de um projeto de pesquisa financiado pela Faperg no âmbito de um edital lançado pela própria Comissão. Então, essa questão do campo já tinha força. A questão, por exemplo, das favelas, a gente tinha muita vontade de trabalhar esse tema desde o início porque é isso, não dá para falar de violação de direitos humanos no Rio de Janeiro sem falar das favelas. A gente estava trabalhando em 2013. No início do nosso trabalho, teve o desaparecimento do Amarildo. Então, uma parte dos assessores e de uma parte dos membros havia uma vontade de trabalhar esses temas desde o início, mas a gente não tinha tido muita força para conseguir criar um convencimento dentro do conjunto da Comissão da importância dessas pesquisas. E foi depois do relatório da CNV que a gente consegue, a partir principalmente dessas críticas sobre os limites da Comissão Nacional, a gente consegue tratar desses temas no nome da Comissão do Rio e isso acaba sendo, de certa forma, uma marca da Comissão do Rio. É muito importante marcar isso, que a gente realmente só consegue começar a tratar desses temas depois da entrega do relatório final da CNV. Isso foi em dezembro de 2014. E a gente tinha um prazo que era dezembro de 2015. Então, a gente só começa a se dedicar a uma pesquisa relacionada à questão das favelas, à questão do racismo, à questão da população LGBT, no último ano de trabalho da Comissão do Rio. E também a pesquisa sobre a dimensão do gênero. Isso, obviamente, coloca limites muito significativos, tanto do ponto de vista da pesquisa quanto do ponto de vista de uma reflexão mais... da forma de abordar as questões. A gente teve a felicidade de contar com pesquisadores que voluntariamente, por entender que havia uma importância política, uma importância pública de dedicar seu tempo, seus esforços de pesquisa a esse trabalho, então pesquisadores que toparam voluntariamente colaborar com a Comissão em relação a esses temas. E aí eu cito especialmente no tema do racismo a professora Tula Pires, da PUC do Rio. E no tema das favelas e periferias, os historiadores Marco Pestano e Juliano Joaquim, ambos doutores pela UF. Com a colaboração desses pesquisadores, a gente conseguiu... E no caso da população LGBT, o Renan Kinali e o James Green, que já haviam colaborado para o relatório final da CNV. E para a pesquisa sobre gênero e violência contra a mulher, a pesquisadora Natasha Niqueze. Então, com a colaboração voluntária desses pesquisadores, foi possível, nesse espaço de um ano, avançar bastante, do ponto de vista da coleta de testemunhos e da análise de documentos, a ponto de a gente fazer bons capítulos sobre essas temáticas, especialmente levando em conta que são temas muito pouco pesquisados, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto no âmbito da chamada justiça de transição. Então, na verdade, comparando com o relatório da CNV, por exemplo, em que essas temáticas de racismo e favelas não estavam presentes de forma alguma, é claro que tem um avanço ali. Então, a gente acha que é um resultado satisfatório por criar um pontapé inicial, do ponto de vista da produção oficial de órgãos de Estado, para esses debates. Outra questão que eu acho relevante também é que houve um esforço de sistematização de fontes em relação a isso. Então, por exemplo, a tese do Marco, que ele defende depois de ter feito esse trabalho com a gente, que é na história da UF sobre as favelas, na ditadura, ela foi, digamos assim, também muito baseada em cima dessa documentação que ele pesquisou nesse momento. A minha própria dissertação de mestrado, ela só foi possível porque eu me dediquei a essas fontes naquele momento. E aí, no caso, as fontes relacionadas ao racismo na ditadura. Então, a gente entendeu que também aquele esforço permitiu que pesquisas acadêmicas futuras tivessem um ponto de partida e um acúmulo ali de fontes e de referências, de documentos de onde partir. E acho que isso tem uma relevância. Claro que os capítulos têm limites, é claro, do ponto de vista da pesquisa. Tem uma lacuna muito grande em relação aos testemunhos. A gente, na pesquisa sobre racismo, até conseguiu ouvir uma quantidade relativamente grande de pessoas, mas principalmente lideranças do movimento negro. Então, uma perspectiva muito marcada por quem, na sua trajetória de vida, seguiu numa militância política, às vezes numa militância partidária. Então, tem uma narrativa já muito consolidada e muito conhecida. E, no âmbito da pesquisa sobre favelas, a gente ouviu duas pessoas, se eu não me engano, talvez três. E, claro, que isso conforma em um número muito baixo de relatos. Especialmente levando em conta que são relatos pouco conhecidos em geral. Ao contrário dos relatos mais clássicos, dos presos políticos, de quem estava na militância de esquerda, houve uma lacuna. Eu acho essa uma lacuna muito urgente de ser preenchida. Porque é isso. O tempo passa e são pessoas que vão... Enfim, vai ficando cada vez mais difícil da gente achar essas pessoas dispostas a dar esses testemunhos. Então, do ponto de vista da pesquisa, eu diria que a falha mais grave tem a ver com essa ausência ou esse pequeno número de testemunhos e depoimentos. E, do ponto de vista da abordagem, que daria para chamar de analítico, se a gente estivesse falando de um trabalho mais acadêmico, eu acho que também há limite. E aí, a grande questão que segue aí, que eu acho que faz parte do debate propriamente acadêmico e que não tem uma solução, tem a ver com esse tema da especificidade. Que foi uma pergunta que a gente colocou em todos esses capítulos, como uma pergunta orientadora dos capítulos. e a partir da qual a gente desenvolveu os argumentos e as pesquisas, mas que eu acho que ainda merece muito mais reflexão, enfim, reflexão acadêmica mesmo, sobre essa questão de qual é a especificidade da violência da ditadura em relação a esses setores, a esses grupos sociais. Ou até mesmo, se é possível falar que há uma especificidade. Porque a gente está falando dessas duas temporalidades, pelo menos. de uma temporalidade mais larga, enfim, desses setores que são historicamente os alvos principais da violência do Estado, e de uma temporalidade mais curta, que é aquela que diz respeito especificamente ao que aconteceu no pós-64. E era óbvio que naquele momento, por uma questão quase política, a gente precisava reforçar a narrativa da especificidade. E fizemos isso, acho que, estou convencido de que conseguimos argumentar e demonstrar alguns elementos importantes em relação a isso, mas acho que ainda falta acúmulo de pesquisa mesmo para responder isso. Como entender essa questão? Há algo de específico? Se há, o que tem? A Tula, que foi essa pesquisadora que colaborou com o relatório, com a pesquisa sobre racismo, ela publicou um artigo, posteriormente, na revista Direito e Praxis, se não me engano, em que ela aprofunda essa questão e argumenta um pouco no sentido contrário, uma visão um pouco mais crítica sobre essa forma de colocar a questão. Então, acho que é isso, é um debate que segue em aberto e que ainda precisa mais pesquisa para a gente ter acúmulo, para a gente entender melhor o que a gente está falando quando a gente diz que a ditadura de 64 inaugura uma forma específica de violência contra a população negra ou inaugura uma forma específica de violência nas favelas e nas periferias. Tem um depoimento que eu acho, que eu sempre cito, que não foi coletado pela gente, foi coletado pelo MPF no âmbito da investigação sobre o Rubens Paiva, do Riscala Corbaje, que trabalhava no DOI-COD com o codinome do Dr. Najib, esteve envolvido em uma série de casos de tortura e desaparecimentos. E nesse interrogatório que o Ministério Público Federal estava fazendo sobre o Rubens Paiva especificamente, ele foi questionado, o Riscala Corbaje foi questionado sobre o porquê que ele tinha sido chamado para trabalhar no DOI-COD e ele responde com a maior tranquilidade do mundo, que é porque ele estava acostumado a interrogar presos em favelas e tinha uma expertise de interrogatório. Então, assim, eu acho esse depoimento muito emblemático, ele diz tudo, na verdade. O cara foi parar na repressão dita política porque ele estava acostumado a adotar aquelas mesmas práticas contra moradores de favelas antes de 64. Eu acho que isso ajuda a gente a questionar uma certa narrativa que é muito comum nesse debate sobre justiça de transição, sobre memória, verdade e justiça, segundo a qual o que acontece no Brasil na transição é que havia um setor da sociedade perseguido durante a ditadura, que eram os militantes de esquerda, que eram os comunistas, que eram aqueles envolvidos na resistência política e que depois da ditadura isso muda para um novo inimigo interno, que é o jovem, negro, favelado. Que esse é o inimigo interno hoje, isso não tem a menor dúvida. A falha do argumento é a ideia de que esse é um novo inimigo interno e que isso teria se dado na transição para a ditadura. Pelo contrário, né? Antes do golpe, esse já era o inimigo interno primordial, a vítima preferencial do Estado. Durante a ditadura, continuou sendo, ainda que o espectro de pessoas atingidas pela violência tenha se ampliado e tenha incorporado setores da sociedade que usualmente não são classificados como torturáveis, mortos, matáveis, desaparecíveis, que é uma classe média branca, e depois a ditadura seguiu como sempre foi. Os pretos, os pobres, continuaram sendo matáveis e a ação política da classe média, a ação política das pessoas brancas, voltou a ser vista como legítima. É esse o movimento, muito mais do que uma mudança de uma violência que se voltava só contra a esquerda durante a ditadura e depois se volta contra esses setores periféricos e negros na democracia. Essa é, eu acho, também uma grande lacuna de pesquisa, uma grande lacuna historiográfica, que é o que aconteceu com esses setores na ditadura, porque parece que as nossas pesquisas, e aí falando muito como historiador mesmo, nossas pesquisas simplesmente, quando a gente está falando de 64, a gente só pode falar da violência política, violência dita política contra a militância de esquerda. Se a gente fala de polícia durante a ditadura, se a gente fala de violência durante a ditadura, subentende-se que a gente está falando da violência política, subentende-se que a gente está falando dos órgãos de repressão. Então, falta pesquisa para a gente entender. E aí, não estou nem falando de entender, por exemplo, o que aconteceu contra o militante de esquerda que estava numa associação de moradores de favela, ou então, um movimento negro organizado lutando contra a ditadura. Estou falando o que aconteceu na experiência concreta de negros moradores de favelas que não tinham nenhuma militância política, não tinham nenhuma participação em movimentos ditos de resistência, consagrados como movimentos de resistência historicamente, mas que tiveram suas vidas profundamente afetadas pelo regime, pelas mudanças políticas, sociais e econômicas que aconteceram naquele momento. Porque se a gente pega uma historiografia da Primeira República, por exemplo, existe um acúmulo de pesquisa sobre essa dimensão, a dimensão que a gente chama de controle social. E parece que, após 64, não existe mais controle social, só existe repressão política. Então, parece que são dois mundos completamente apartados, quando o caso do Ritz-Kalakorbaje mostra o contrário. Esses são mundos totalmente conectados. Controle social de populações periféricas e pretas e repressão política eram mundos que estavam ali dialogando o tempo todo. Não acho que dá pra gente cair no extremo oposto, né? Na tese de que, ah, então a ditadura não representou nada, de que 64 não é um marco importante. Pelo contrário, eu sou pesquisador da ditadura e tenho muita convicção de que não dá pra entender o Brasil atual sem entender a ditadura e as particularidades que esse período de duas décadas traz pra história brasileira. Mas, sem dúvida, é isso, né? Existe um duplo esforço nosso que é muito difícil de ser feito, que é descrever a ditadura numa temporalidade mais larga, na qual a violência do Estado é a regra e não a exceção, ecoando lá o Walter Benjamin, e um esforço também de entender as especificidades do pós-64 sem cair no relativismo ou até no negacionismo que hoje impera aí pra parte da sociedade. Então, uma dupla tarefa acadêmica ou política bastante complicada. Eu acho que pensando no caso específico dessa repressão às favelas e às periferias, o que dá pra gente entender é que houve ao mesmo tempo um duplo movimento de militarização das forças de segurança, né? Então, é possível avançar na produção de uma história da arquitetura institucional do aparato repressivo do Estado, que não é só o aparato voltado pra reprimir a oposição política, porque a gente tá falando, por exemplo, das polícias militares, a gente tá falando da criação do NUCOI, que vai dar origem ao BOPE depois, do ponto de vista da militarização das forças de segurança em geral, e de um outro ponto de vista, a garantia de uma atuação, talvez a gente possa caracterizar como autônoma, ou a garantia da impunidade, pra falar em termos mais fáceis, né? Ou seja, a criação de um ambiente em que discursos de que a violência é a forma de resolver os conflitos, de que a violência do Estado é legítima, de que a violência do Estado é necessária, então criou-se um ambiente em que esses discursos imperaram por duas décadas, né? Por mais de duas décadas, e criaram raízes não só na sociedade, mas também nas instituições. Então, o que isso significa do ponto de vista de um poder judiciário, né? Então, a gente vai ver aí, nesse caso, por exemplo, a criação dos autos de resistência, em 69, como uma figura administrativa e jurídica que surgem no âmbito da polícia civil pra garantir que policiais envolvidos na morte de civis não respondessem pelos crimes que cometeram, e que é uma figura jurídica aí usada até hoje pra legitimar o genocídio da juventude negra. Então, esse duplo movimento de militarização e autonomização das forças de segurança acho que dão um pouco a chave, né? Pra entender o que é específico da ditadura, e não à toa, aí, pra mim, o caso que mais merece atenção, né? E que é mais emblemático disso tudo, que é o surgimento dos esquadrões da morte, dos grupos de extermínio, que são as origens das nossas milícias, né? Teve esse livro recente lançado pelo Bruno Paes Manso, A República das Milícias, que vai narrando isso de uma forma extremamente detalhada e qualificada, e você vai vendo essas ramificações que seguem aí até hoje, né? Que passaram em columes pela democracia, e passaram em columes, inclusive, pela justiça de transição, né? Porque a justiça de transição teve pouca capacidade de atentar pra essa dimensão mais socialmente espraiada dessa violência e dessas instituições repressivas. Um contexto em que essa discussão sobre a ditadura tá muito forte, porque a Comissão Nacional tá atuando, porque tem a efeméride dos 50 anos do golpe em 2014, mas, ao mesmo tempo, é um momento em que a discussão sobre direitos humanos no presente tá muito forte também, né? A discussão sobre repressão policial a manifestações políticas, por exemplo. Então, existe um questionamento, e aí não é um questionamento meu enquanto pesquisador, né? Um questionamento que tava difuso ali das pessoas, principalmente quem tava envolvido muito nessa militância por direitos humanos no presente, olhando pra Comissão da Verdade, pras Comissões da Verdade, e falando um pouco assim, peraí, como vocês podem tratar da temática das violações de direitos humanos, da violência de Estado no Brasil, como se essa fosse uma pauta encerrada em 88? Não faz sentido falar sobre violência de Estado no Brasil, achando que isso diz respeito a um período específico da nossa história. Então, na verdade, eu acho que meus interesses pessoais de pesquisa são um pouco fruto desse questionamento coletivo, de que era óbvio que a Comissão tava desempenhando um papel importantíssimo ao trazer o debate sobre a violência do passado, mas que ela seria profundamente limitada se ela não tivesse a capacidade de conectar essa discussão com a violência do presente. Portanto, eu acabo caindo nesses temas que são aqueles em que essa questão fica mais evidente. Como falar sobre violência no Brasil? Como falar sobre violação de direitos humanos no Brasil sem falar sobre raça? Como falar sobre violação de direitos humanos no Brasil sem falar sobre favelas e periferias? E aí, a ideia, a vontade é um pouco fazer esse caminho inverso. Olha, a gente sabe que hoje esses são os setores da população, os espaços, os territórios das cidades que mais sofrem com as violências e com as violações de direitos humanos. Então, como a gente pode pensar o que acontecia pra essas pessoas, com essas pessoas durante a ditadura? Exatamente voltando a essa questão da especificidade, pra pensar se há alguma coisa específica, se essa violência que a gente vive hoje tem uma raiz ali naquele momento da ditadura ou se essa raiz é muito mais profunda. E eu até acho que no início desse anseio de pesquisa a minha ideia era muito mais tentar mostrar o que a ditadura tinha contribuído, digamos assim, pra essa situação de violência no presente. E depois, ao longo das pesquisas, eu fui percebendo que não. que na verdade o que era importante era entender como a violência da ditadura na verdade precisa ser inscrita numa temporalidade mais larga, senão ela não dá pra gente entender. Eu sou formado em História, graduação e mestrado em História na PUC. Quando eu tava no meio da graduação, mais ou menos, ali em 2013, eu fui chamado pra ser estagiário na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro e comecei a trabalhar lá como estagiário. Entre 2013 e 2015, fui estagiário na comissão. Em 2015, que era o nosso último ano de trabalho, me tornei assessor, pesquisador da comissão pra ter uma tarefa ali de, principalmente, ajudar na escrita do relatório final e também ajudar a coordenar algumas pesquisas, principalmente as pesquisas relacionadas a favelas e racismo na ditadura. Então, acabei trabalhando na comissão e depois trabalhando no órgão de seguimento da comissão, que foi a Coordenadoria por Memória e Verdade, que existiu no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos do Estado até meados de 2017. A Comissão do Rio foi uma das que teve a maior interlocução. Tá, vou dizer, essa vai... Ei! Amor, chama o Jango. Impossível. Tem que fazer um make-off com ele, né? O Jango lá. Caralho, Jango! Amor, chama ele, por favor. Não dá pra ele ficar aqui. Música Música Tchau, tchau.